Fala galera da RUP, beleza? Estamos passando aqui para deixar uma mensagem para vocês nesse período de coronavírus que nós estamos passando agora, né? Como muitos de vocês devem saber, aqui em Santa Catarina começou hoje um período de quarentena foi decretado sete dias aí para dispensar os funcionários e a galera ficar em casa para poder ter esse isolamento aqui na empresa já começamos com isso já o pessoal já está trabalhando de casa o comercial está em home office, o financeiro está em home office hoje temos aqui eu, o Daniel e mais uma pessoa na expedição somente, né? e agora é tempo de se resguardar não sabemos o que vem pela frente porém a gente quer minimizar os prejuízos, todo mundo, né? ninguém quer ter prejuízo todo mundo quer atravessar essa fase ruim e devemos respeitar o que as autoridades estão falando o isolamento, ficar em casa, tempo de recolher tempo de ver menos televisão, né Daniel? Exatamente, a gente está levando bem a sério esse assunto, né? então a gente está tentando se adiantar, a gente sabe que o vírus está circulando e se pegar nas pessoas mais velhas, nos mais idosos, nos doentes, né? as pessoas que tem já pré-disposição para algum tipo de doença o vírus pode atacar, então a gente está levando isso bem a sério a gente não quer ninguém doente, nós somos milhares amigos e ninguém que a gente conhece então a sugestão para os nossos funcionários é ficar em casa, home office então o atendimento do comercial, ele está funcionando, mas ele é home office, certo? os atendimentos estão acontecendo bem como o atendimento do site, ele está acontecendo mas o atendimento é home office e a expedição está trabalhando com apenas uma pessoa claro, com todos os cuidados com relação à higienização e a todos os cuidados conforme as regras que a gente está lendo do Ministério da Saúde e do Governo Estadual a gente está seguindo então a gente pede também para vocês que não estão ainda em quarentena que se resguardem, que se movimentem o menos possível que fiquem em casa que não vão na casa dos amigos, de parentes fiquem em casa mesmo é um tempo às vezes de começar a ler de praticar algum exercício em casa ou na sala, ou na varanda ou enfim, onde tiver um espaço para se movimentar vamos se resguardar, a gente está seguindo as regras tem bastante exemplos que estão acontecendo pelo mundo e não vamos esperar chegar nesse ponto aqui então a RUP está aqui, ela está em atendimento mas ela é remoto e o atendimento e o faturamento acontece mas apenas com uma pessoa então vai acontecer alguns atrasos porque os pedidos que vêm chegando a gente vai apenas uma pessoa está trabalhando mas esse também não é o foco agora o foco é a gente se resguardar se cuidar e esperar a gente acha também que não vai ser 7 dias honestamente a gente acha que esse período pode ser um pouco maior que 7 dias mas enfim, a gente vai acatar porque a gente acha que a nossa saúde e a saúde dos nossos colaboradores familiares é mais importante do que qualquer outra coisa se não tiver eles aqui, não tem empresa, né? então é isso qualquer novidade sigam a gente nas mídias sociais é roupa, roupa e br a gente vai estar divulgando aí tem lançamento tem muita coisa que a gente está lançando mas enfim o foco agora é a gente estar em quarentena eu e o Felipe a gente vem para o escritório diariamente mas é só nós dois e uma pessoa na expedição para fazer esse atendimento e novamente tomando todos os cuidados possíveis com relação ao coronavírus então é isso fiquem ligados agradecemos aí a todos que curtem nossa marca e estamos juntos aí para passar por isso muito difícil a gente vai superar logo em breve os eventos voltam a acontecer as provas de bike as provas de coisa de rua e a gente vai estar aqui com a maior alegria possível para entregar os nossos produtos para vocês tá bom, pessoal? valeu, obrigado se cuidem valeu, obrigado